Urna eletrônica é mesmo segura? Você, eleitor, confia na urna eletrônica? Esse é o assunto deste podcast. Eu sou o Austin Luiz, repórter do podcast Notícias do Momento. Obrigado pela audiência. Sem mais delongas. Dúvidas e questionamentos sobre a segurança das urnas utilizadas pela justiça eleitoral nas eleições brasileiras sempre surgem. Isso não é de hoje. Nas últimas eleições, que ocorreram em 2018, esta questão foi objeto de ações coordenadas de eleitores e grupos políticos para jogar suspeição sobre a segurança do sistema e a consequente legitimidade dos resultados das votações a partir dele. Recentemente, mais exatamente neste mês, o Tribunal Superior Eleitoral reafirmou em entrevista à Agência Brasil de Notícias que as urnas eletrônicas são seguras e que as medidas adotadas são transparentes, podendo ser acompanhadas pelos partidos e outras instituições. No Brasil, desde 1996, as urnas eletrônicas são empregadas como meio técnico de coleta de votos, desde a disputa municipal. Giuseppe Giannino, secretário de Tecnologia da Informação do TSE, lembra que essa iniciativa veio em resposta ao que chamou de limites e falhas da coleta e apuração humanas. Antes disso, as pessoas votavam em células de papel que eram colocadas em grandes sacos e depois eram retiradas para o escrutínio. Lentidão, prática de erros e possibilidade de fraude pela manipulação da informação são características negativas causadas pela intervenção humana, que foram citadas aí pelo secretário do TSE. Sendo assim, segundo o representante do Tribunal Superior Eleitoral, o processo eletrônico transformou o que era lento e cheio de erros e fraudes em um processo celere, com garantia de integridade e proteção, com rastreabilidade que está ligada à transparência. Esse é o parecer técnico. Você concorda com ele? Na prática, como é feito esse processo para garantir que não haverá fraudes? Funciona assim. Toda tecnologia é desenvolvida no TSE. Sendo que seis meses antes de cada eleição, o sistema é aberto para que mais de 15 instituições, como partidos políticos, ministério público, polícia federal, universidades e entidades de classe, se habilitem para verificar os programas que serão adotados. Após este período, os programas são lacrados e blindados, passando por mecanismos de segurança por meio de assinaturas. Em cada um deles é feito um código matemático e isso gera um dígito verificador. Isso garante integridade. Depois é feito um conjunto de assinaturas em cima desses programas, que vão desde o chefe da unidade, coordenador, secretário de tecnologia e autoridades como o presidente do TSE, da Procuradoria Geral da União, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, que fazem a última camada de assinaturas. Além disso, o sistema foi sendo aperfeiçoado e foram inseridas novas funcionalidades. Isso garante segurança e transparência, segundo o parecer técnico. Além disso, uma cópia fica no cofre do tribunal como alternativa para verificação. Outras são enviadas para os tribunais regionais eleitorais. Quando o software é instalado nas urnas, estas o leem e conferem as assinaturas. Apenas desta maneira, a urna funciona. O secretário argumenta que não seria possível uma fraude roubando uma urna, por exemplo. Outro procedimento de fiscalização feito pela justiça eleitoral é selecionar determinadas urnas na véspera da eleição e proceder uma simulação dos votos nas sedes dos TREs. Isso ocorre com a participação de representantes das candidaturas, com câmeras filmando os votos e, após o fim do procedimento, há uma conferência se os votos vistos correspondem àqueles registrados na máquina. Após cada pleito, o TSE e a justiça eleitoral avaliam o desempenho do sistema e discutem o que pode ser inserido, tanto nos equipamentos quanto nos programas utilizados. Outro ponto importante em relação à celeridade, não resta dúvida, que funciona. Estamos vendo isso agora. Basta comparar três dias após o término da votação nos Estados Unidos, as apurações dos votos para presidente e para parte do parlamento não haviam sido concluídas. Aqui, os resultados presidenciais são dados horas após o fechamento das urnas, enquanto os dos estados menores acontecem ainda no mesmo dia, sobrando poucas unidades da federação que concluem no dia seguinte. Se as urnas eletrônicas são 100% seguras, não posso afirmar, pois sempre ao longo dos anos tenho visto isso, que há alguma possibilidade de falha, porque todo equipamento também é controlado pelo homem. No entanto, o modelo de votação dos Estados Unidos, por exemplo, também apresenta muitos erros, tanto que não está totalmente descartada a possibilidade de fraudes lá. Com isso, conclui-se que não creio que as urnas eletrônicas são infalíveis, mas que facilitam o processo, isso não resta dúvida. Participe com seu comentário, sua opinião é importante. Eu vou ficando por aqui. Obrigado pela audiência. Inscreva-se no canal e ative o sino, deixe seu like e ajude o canal. Aqui você fica bem informado. Inscreva-se no canal e ative o sininho.